Fala pessoal, Maltodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal mês de agosto começou, né, e como todos nós sabemos todo início de mês eu faço aqui a análise dos heróis e esse mês não vai ser diferente, né este herói novo aqui tem um design bem legal, gostei muito do seu design e um nome bem esquisito, certo, o Chakozroth vamos aqui fazer a análise e ler aqui junto com vocês a carta, certo pra gente tentar entender da melhor maneira possível, tá se prepara aí que o vídeo já vai começar e vamos aqui para a análise do Chakozroth, certo como eu disse, o design dele é bem legal, me lembra até a galera Orc, né, da galera do Warcraft aqui então quem lembra e quem jogou Warcraft vai sim ver uma certa semelhança com um dos heróis de lá, certo então vamos aqui, é um herói roxo, ok pessoal lembrando que este herói, ele tem um vínculo elemental diferente dos demais que nós tivemos na maioria do seu primeiro semestre, né e o vínculo elemental dele aqui dá 10% de aumento a todas as curas recebidas por todos os aliados de trevas por 4 turnos e este efeito não pode ser expurgado, né então se por um acaso você estiver jogando com a equipe de mono e tiver um herói que cura com certeza a cura vai ser potencializada para todos os seus heróis de trevas, né voltando aqui para a parte inicial, como eu sempre gosto eu gosto de falar primeiro aqui da classe, certo, ele é da classe dos druidas, né é uma classe bem interessante para ele, né caso você não tenha uma outra opção de emblemar, pode ser interessante, tá e eu vou pular agora aqui para os status, vou deixar os passivos dele um pouquinho para depois para ficar mais dinâmico aqui para mim, tá bom os status dele deixam um pouquinho a desejar, tá visto que ele é um herói lento e pelo que eu li já aqui da carta dele ele tem uma característica de ser um herói mais para defesa, né e realmente fica um pouquinho a desejar mesmo ele tendo aqui uma defesa de 780 que é uma defesa até considerável mas a vida dele é muito baixa, tá pessoal então realmente talvez alguns de vocês possam ter uma certa dificuldade com isso até porque como a velocidade de mana dele é lenta e ele tem essa quantidade de vida baixa fica bem mais complicado dele conseguir pelo menos ativar, não é isso então quando você pegar o Chacozrot, se você não tiver uma outra opção você precisa pensar em emblemar ele pensando na defesa e na vida, tá até porque as características dele aqui, das suas habilidades especiais tem mais esse ponto, né, visando mais a defesa mas ele sim pode ser utilizado para o ataque também até porque eu acho que essas habilidades aqui dele são bem interessantes para as duas situações eu vejo ele como um herói muito híbrido, certo que dá para ser utilizado tanto no ataque como para defesa, né vamos ler aqui as habilidades dele, certo causa 235% de dano a todos os inimigos é um tipo de percentual um pouco baixo, tá para um herói lento por quê? porque por ser um herói lento o que a gente espera é que ele seja um herói simplesmente avassalador no ataque, né e isso não corresponde aqui com o Chacozrot, tá pessoal esse percentual é um percentual um pouco baixo eu acho que poderia ter sido um pouco melhor, né visto que ele é lento e para quem sabe dar uma maior funcionalidade para ele no jogo, né não quer dizer também que ele seja um herói inútil, tá vamos continuar aqui a análise todos os inimigos com um reforço expurgável de geração de mana recebem menos 54% de geração de mana por 4 turnos e este efeito não pode ser expurgado esse tipo de habilidade aqui é bem interessante principalmente para combater alguns heróis que estão sendo muito bem utilizados aí no meta, né principalmente no quesito amarelo como por exemplo o Odin que é um herói que tem essa característica de poder gerar mana para os seus aliados, né e também temos a Sif que eu tenho enfrentado ela bastante nas defesas aí principalmente naquelas formações dupla e dupla reversa, né onde ela consegue proporcionar uma geração de mana para os seus aliados inclusive até dar contra-ataque então o Chacozrot vem com essa intenção de justamente pensar em combater esses heróis que tem essa característica de promover uma maior geração de mana para os seus aliados, né além deles a gente também pode levar em consideração a Ariel que é uma heroína muito boa, né inclusive eu tenho ela aqui no meu plantel que é uma heroína de Atlântida e que ela dá um aumento de geração de mana de 24% para os seus aliados um bom percentual de geração de mana, tá vamos continuar aqui todos os inimigos ficam imunes a novos reforços por 4 turnos essa habilidade dele aqui é muito boa vem bater de frente também com outra característica que a gente vem encontrando aqui no Empires, tá são aqueles heróis que tem por exemplo a habilidade de provocar são os heróis que por exemplo deixam os seus aliados protegidos de malas de status então esse tipo de reforço aqui, né no caso deixar os seus inimigos imunes é muito bom porque assim por exemplo o Cavaleiro Sombrio não vai poder ativar e no caso fazer a habilidade do provocar e utilizar a maior defesa o Krampus também que tem essa habilidade não vai poder se fazer uso dessa habilidade dele que é simplesmente a base de toda a sua habilidade, né então esse tipo de habilidade aqui é muito interessante eu lembro que uma heroína que é muito boa que inclusive tem no CT mas só que na sua versão contrária que faz essa mesma função é a Sabina só que ela deixa por 3 turnos e o Chacozorot aqui ele deixa para 4 turnos, né duas habilidades bem interessantes aqui dele certo? e esse vínculo elemental como eu já falei aqui para vocês que ele dá 10% de vida para todos os aliados 10% de cura, desculpa 10% de cura para todos os aliados que receberem essa cura, né no caso normalmente associada aí com um Rigarde né todos os heróis vão ganhar 10% de cura a mais da cura que o Rigarde promover para esses heróis só para os heróis de trevas então eu vejo aqui o nosso amigo Chacozorot com habilidades bem interessantes e vamos agora dar uma lida aqui nesses passivos que pelo que eu vi ele pode realmente mudar um pouquinho a sua classe de velocidade de mana dependendo de como estiver combinado esses passivos aqui associados também a uma tropa de mana então vamos lá esse primeiro passivo dele aqui reforço de mana por mal de status ele recebe mais 24% de geração de mana ou seja, ele melhora 1 quarto né, da sua geração de mana por 3 turnos quando o herói recebe o mal de status ou seja, se ele receber qualquer mal de status seja queimadura, envenenamento e todos os maus de status que atingem os heróis do Empires e Puzzles ele vai receber uma geração de mana de 24% é uma geração de mana considerável tá pessoal, visto que por exemplo, a Ariel o percentual dela é exatamente esse né, 24% de geração de mana se essa geração é válida certo, e vai potencializar ainda mais aqui a questão da sua velocidade ele vai conseguir ser ativado de maneira mais rápida, tá bom? então vamos aqui ao segundo passivo ele resiste a uma redução de mana né, direto no caso, este herói tem resistência inata contra a redução de mana então, os dois passivos dele meio que se combinam, né se ele recebe mal de status ele ganha geração de mana e ele também resiste a uma possibilidade de uma redução de mana de alguns heróis como por exemplo Liu Shi o Shao o Baoxan certo, tem alguns heróis que quando você ataca ele reduz a mana outro exemplo aqui que pode ser claro que eu também tenho no meu time a Mitsuko ela reduz mana de 20% dos heróis dos heróis que ela atinge então, se eu atacar o Shakuzroth com a Mitsuko ele sim recebe o dano mas ele não vai receber a redução de mana o que é muito bom pra ele, né visto que pelo fato de ele ser um herói lento esses dois passivos realmente o ajudam bastante, tá então, com relação as tropas de mana se ele tiver uma tropa de mana no nível 17 com certeza ele vai ativar ali na casa de 9 a 10 pedras e o que é muito bom, né ele passa deixa de ser um herói médio ou desculpa um herói lento e passa a ser um herói médio o que pode sim acelerar muito o processo de ativação desse herói vendo que a ativação dele sim traz bônus significativos para a sua defesa ou o seu ataque, tá o único pecado que eu vejo dele aqui é esse vínculo elemental dele aqui que comparado com o último vínculo elemental que vinha vindo nos heróis de mês é muito ruim né porque geração de mana sempre é bom e a gente sabe que quanto mais rápido você ativar o seu herói mais rápido fica a possibilidade de você vencer a batalha e aumenta as probabilidades de vitória também e a quantidade aqui de dano que ele causa é muito baixa né como eu disse inicialmente deixa um pouquinho a desejar tá bom agora Malto onde é que eu posso utilizar o Chaco Azrote cara ele vai ser muito interessante né ser utilizado como um tanque né serve como alternativa para quem não tem alfric né em batalhas de mana muito rápida né essa possibilidade dele causar esse percentual altíssimo de geração de mana negativa para os aliados ou para os inimigos é muito bom né visto que todos os heróis que eu acabei de citar para vocês que são heróis que geram mana para os seus aliados toda essa geração de mana é passivo de expurgar então se ele consegue remover vai ser um impacto gigantesco vamos fazer uma comparação aqui vou dar o exemplo da Ariel novamente Ariel gera um percentual de 24% de geração de mana certo e eu logo em seguida que Ariel ativa eu vou e ativo o meu Chaco Azrote o que que vai acontecer eu vou remover os 24 que Ariel já ofereceu e vou aplicar menos 54 ou seja vai ser uma quantidade do nada ele estava lá com só a quantidade de mana mais 24 e vai ser agora menos 54 eu vou reduzir no total menos 78% de proporção que o herói estava que poderia receber né pelo fato de eu tirar os 24 a mais que ele já tinha da Ariel e ainda remover mais menos 54 né então realmente é uma quantidade considerável aqui de geração de mana reduzida né e isso vale por 4 turnos e o melhor isso não pode ser expurgado né não pode ser removido então realmente se por um acaso o Chaco Azrote chegar a ativar numa guerra de mana muito rápida com certeza vai ficar muito difícil pra quem está atacando ele tá então eu vejo sim ele com bons olhos pra esse tipo de guerra ok talvez pra uma defesa vai ser um pouco mais complicado você vai acabar dependendo um pouco mais de uma tropa de mana e a gente sabe que nem todo mundo tem tropa de mana no 17 pra fazer com que esse herói possa ativar de maneira pelo menos de maneira de velocidade de mana média então é isso eu vejo sim com bons olhos o Chaco Azrote eu não vou correr atrás dele com muita sede porque eu tenho muitas opções de roxo né e eu tô aqui meio que preocupado porque eu tô com pouquíssimos tabardos e eu já tô deixando alguns heróis aí na fila de esperar muito tempo e eu vou ver como é que eu vou fazer caso eu pegue ele eu sim eu vou upar e sim eu emblemaria ele e pensando principalmente como eu falei na defesa e na vida né pra tentar repor essa ausência que ele tem aqui pelo fato desse pecado da vida dele ser muito baixo e ele ser um herói de característica pra ficar né de central numa possível defesa de mana muito rápido como eu disse a sua melhor função seria essa utilizado de central numa situação de guerra de mana muito rápido tá nos outros quesitos de guerra eu não veria ele com bons olhos porque é impulsionador de reforço hordas mortas vivas flechas e os demais outros tipos de guerra é existem outros heróis que são mais interessantes inclusive pelo fato de serem mais rápidos e que também podem promover habilidades bem interessantes para as suas estratégias tá bom então a gente tá vendo aqui o chacozrot tá é eu diria que ele é um herói interessante ele é um herói também que é válido pra galera que tá iniciando agora né pra fases de mundo pelo fato dele atingir muitas pessoas né e essas habilidades dele aqui vão servir muito bem para destruir os monstros das fases de mundo tá bom então pessoal o vídeo de hoje é isso tá é eu vou postar esse vídeo em breve aqui pra vocês tá bom gostaria novamente de agradecer a sua presença aqui no canal pedir pra você deixar o like pra fazer com que esse vídeo possa chegar também a mais pessoas que tem interesse nesse tipo de conteúdo tá bom boa sorte pra galera se você pegar deixa aqui nos comentários e fala quais são as suas experiências com relação ao Chacozorot tá muitíssimo obrigado um abraço e valeu tchau